Com apenas meia folha de cartolina, vamos fazer uma folha de palmeira para decoração. Fácil, rápido e para esse passo a passo você vai precisar da cola branca e cola quente da Tecbond. Você vai decorar aí a sua casa, você pode também vender, presentear, fica um arranjo lindo. Eu fiz apenas duas folhas que é para demonstração, mas faz aí quantas forem necessárias para colocar aí na sua decoração. Deixe o seu like e compartilhe.